Você que acompanha o Linha Verdade já percebeu que várias vezes a gente fala sobre a positividade, resolução de casos de homicídios, de crimes aqui na cidade de Crescima, do trabalho realizado pelo delegado André Milanese e a sua equipe de investigação. Estamos chegando no final do ano, estamos em dezembro, e até o presente momento, doutor, quantos casos aconteceram de homicídio na cidade e como é que está a situação de solução? Bem, esse ano, 2022, em Crescima, nós tivemos apenas seis homicídios, que é o número, desde quando eu assumi a DHPP, que é a divisão de homicídios, há sete anos, estou desde 2015, à frente dessa divisão que dedique, é o menor número de homicídios praticado em um ano na cidade. Então é um número bastante positivo, para uma cidade de 220 mil habitantes, é um fato realmente louvável a ser comemorado pelos órgãos de segurança da cidade. E dos seis casos, todos eles estão esclarecidos, com autoria definida, alguns deles presos, outros respondendo em liberdade, mas realmente a motivação esclarecida, autoria esclarecida. E chama também a atenção o fato de nenhum desses homicídios ter ocorrido com arma de fogo. Eles foram praticados ou através de faca, ou através de esganadura, asfixia, o que demonstra uma letalidade, uma gravidade, de certa forma, um pouco menor na prática desse crime. A gente sabe que o autor, ele tenta encobrir a autoria do crime, mas a polícia tem os seus meios de investigar. Desses casos, doutor, algum que foi mais complicado, mais difícil para chegar até a elucidação? Teve esse caso, que foi o que a gente está divulgando por último, que foi o homicídio do Gilberto. O Gilberto foi assassinado no mês de julho, lá no bairro Vila São José. Ele morreu em casa, com duas facadas na região da barriga. E onde ele morava é rodeada por parentes, é uma rua sem saída, onde os vizinhos são todos parentes. O Gilberto é um usuário de drogas, os pais já faleceram. Então ele morava sozinho, em uma casa abandonada, praticamente sem móveis nenhum. Ele vivia na rua usando droga, praticando pequenos furtos, e acabou sendo assassinado. E esse caso foi um pouco mais difícil, porque a gente percebeu que a família não estava querendo colaborar muito. Porque o fato ocorreu num domingo à tarde, de dia, um dia bonito, pessoas na rua, é um fato que deve ter corrido gritos, chamado a atenção, e todo mundo dizia que não tinha visto nada. Então essa investigação perdurou em alguns meses, e agora nós conseguimos esclarecer, inclusive ontem houve a confissão do autor, que quem matou ele foi um parente da vítima. Era um vizinho, que é casado com uma prima da vítima, um homem de 39 anos, um rapaz trabalhador, sem passagens policiais, mas que não gostava do fato do Gilberto ser usuário de drogas, ter movimento suspeito sempre na rua dele por causa desse consumo de droga, pessoas de má índole que frequentavam a casa, o Gilberto. E também, num dia dos fatos, o Gilberto teria, segundo o autor, mexido com uma filha dele de 11 anos, teria passado a mão no corpo dela, feito algum comentário que ela não gostou, a filha reclamou para o pai, o pai foi lá tirar satisfação com o Gilberto, sobre o ocorrido, já havia uma indisposição entre eles. Segundo o autor, ele entrou na casa, começou a conversar com o Gilberto, o Gilberto se alterou, pegou uma faca e partiu para cima desse autor. O autor teria conseguido se defender e tomar faca, e durante a briga efetuou esses dois golpes. E logo depois, o assustado fugiu. Então, esse autor foi interrogado por três vezes, desde o princípio a gente já tinha suspeito de que ele seria o autor, tínhamos algumas provas técnicas de que ele teria estado na casa naquele momento, mas ele negava, negava, até que ontem ele resolveu mais uma vez se apresentar e confessar o ocorrido, e apresentou essa alegação de uma possível até legítima defesa. Então, o caso está esclarecido, a autoria definida, e o caso encaminhado hoje para o Poder Judiciário. Com os quatro meses de investigação, o senhor falou, ele veio aqui duas ou três vezes na delegacia, cair em contradição é a falha do autor? Também, tem aquela ditada que não existe crime perfeito, e quando a pessoa está mentindo, muitas vezes a polícia já tem informações que o autor não tem, então ele acaba se contradizendo, mentindo, e isso realmente pode levar a gerar até um pedido de prisão, ou situações mais graves para o suspeito, porque ele acha que está inventando uma mentira para encobrir os fatos, mas na verdade a polícia está lá na frente, a gente já sabe que ele esteve lá, que tem prova, de todas as formas que hoje em dia a gente consegue obter. Esse caso especificamente teve um papel muito importante a polícia científica, através dos peritos que estiveram lá na casa e conseguiram colher elementos, que comprovaram que de fato esse autor, esse homem de 39 anos, esteve na casa da vítima no dia do ocorrido. Seis crimes resolvidos, participação da comunidade em informações para ajudar a polícia. É sempre bastante importante, e a gente sempre informa para a comunidade que a gente preserva ao máximo o sigilo, a informação de quem está, de onde vem a informação, mas é imprescindível que a comunidade apoie a polícia. Se a informação não chega, a polícia não tem como resolver, nós não temos aí bola de cristal, e principalmente se a população quer que a Cristina se mantenha segura com esses parâmetros elogiáveis de apenas seis homicídios, cinco, seis homicídios por ano, a população tem como colaborar com a polícia. Se a população não colaborar, infelizmente, a polícia não tem como agir, e daí acaba a criminalidade crescendo e tomando conta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.